A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que para comprovar a falta de expediente forense no dia de Corpus Christi, não basta apresentar o calendário disponibilizado no site do Tribunal Local. O caso analisado foi uma contestação a uma decisão monocrática da presidência do STJ, que considerou fora do prazo um agravo contra acórdão proferido pelo Tribunal Local. A parte autora foi intimada do acordo no dia 28 de maio de 2020 e o recurso para o STJ foi interposto em 22 de junho de 2020, quando superado em dois dias úteis o prazo de 15 dias úteis previsto no Código de Processo Civil de 2015. O recorrente alegou que o recurso especial estaria dentro do prazo, pois não deveriam ser incluídos na contagem do prazo recursal os dias 11 e 12 de junho, correspondentes ao feriado de Corpus Christi e à emenda. O relator, ministro Marco Busi, lembrou jurisprudência da Corte do sentido de que calendários como o ora tratado não permitem a aferição adequada da tempestividade recursal, sendo necessária para tanto a juntada de cópia do ato normativo que determina a inexistência de expediente forense em razão da existência de feriado local. Com isso, a quarta turma, de forma unânime, negou o provimento ao agravo interno no recurso especial.